Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato. Hoje eu vou falar sobre a cúrcuma, que é um tempero super conhecido, adorado por muitos, e a relação com a circulação, se tem efeito na má circulação e o que poderia ajudar ou piorar. Fica comigo que até o final eu vou te dar até dicas de uso, dicas de preparo, como utilizar para ter algum efeito. Mas antes disso, pega esse link do vídeo, encaminha para quem você gosta e que quer bem, porque isso aqui vai te ajudar a melhorar a sua saúde. Me conta lá embaixo nos comentários, você gosta de cúrcuma, você costuma colocar cúrcuma na alimentação? Lá em casa, por exemplo, a gente adora. Arroz, sempre a gente coloca cúrcuma, sempre está colocando, sempre que possível. Tem o aspecto positivo disso aí, mas tem que saber que o uso da cúrcuma como tempero, ele é fraco, ele não tem todo esse efeito que eu vou falar aqui. Então, a curcumina é o princípio ativo, o principal bioativo da cúrcuma longa, que é o açafrão da terra, também chamado de gengibre amarelo. Se você cortar no meio, você vai ver que ele é bem amarelão no meio, tem essa tonalidade exatamente por causa da cúrcuma. Ele é muito rico em polifenóis, e eu vivo falando de polifenóis aqui no canal e do impacto dos polifenóis na saúde vascular. No caso da cúrcuma, o polifenol mais importante é uma classe, são vários, são os curcuminoides. Quando a gente usa a cúrcuma como tempero, ela tem uma baixa absorção. Então, por isso que eu falei que, apesar de a gente colocar no arroz, a gente teria que colocar em toda a alimentação para conseguir absorver o suficiente para ter algum efeito. Apesar disso, a cúrcuma já era utilizada há mais de 3 mil anos atrás como tratamento, já tinha sido descrito. Então, vamos começar falando dos efeitos da cúrcuma, da curcumina, no corpo. Então, o principal deles e o mais conhecido é o efeito anti-inflamatório. Quase todo mundo sabe que a cúrcuma tem um efeito anti-inflamatório. Agora, tem alguns trabalhos que mostraram até que tem um efeito comparável com alguns anti-inflamatórios não esteroidais, até mesmo alguns anti-inflamatórios derivados do corticoide. Então, esse efeito é significativo. A questão é que a gente tem que ter a disponibilidade no nosso sangue. Não adianta a gente comer e sair tudo pelas fezes, né? A gente tem que absorver. E a grande vantagem, comparado com outros medicamentos, é que tem uma baixíssima toxicidade. O efeito anti-inflamatório da curcumina, ele é muito complexo. Ele vai envolver várias citocinas, várias células diferentes, várias proteínas. Eu vou tentar fazer aqui a forma mais simples de explicar tudo isso. Eu já tenho um vídeo inteiro sobre isso, né? A inflamação aguda, ela é boa. Ela acaba gerando reparo do nosso tecido. A inflamação crônica, não. A inflamação crônica, ela faz mal. O efeito da curcumina é, primeiro, nas citocinas pró-inflamatórias, que acabam desencadeando essa inflamação e inibindo a migração dos macrófagos. Os macrófagos são parte do nosso sistema de defesa. Então, essas células vão atrás de algum ataque no nosso corpo. E, normalmente, a inflamação significa que está acontecendo algum ataque, entre aspas, aí naquele local. Então, a curcumina acaba inibindo o fator de necrose tumoral, que é o TNF-alfa, e a interleucina-6, que são fatores inflamatórios significativos, e ele também modula o nosso sistema imune. Algumas pessoas acabam falando, ah, porque aumenta a imunidade. Não, não é que aumenta. Ele modula de forma que deixa numa intensidade correta, nem para mais, nem para menos. Alguns estudos mostraram até que ele aumenta os marcadores anti-inflamatórios no nosso corpo e diminui os marcadores pró-inflamatórios. Agora, a curcumina tem outro efeito também, também é muito conhecido, que é o efeito antioxidante. O efeito antioxidante e o efeito anti-inflamatório, eles andam juntos. O que a curcumina faz? Ela vai diminuir aquelas espécies reativas de oxigênio, que fazem parte da oxidação do corpo, e preserva a função mitocondrial. Mitocondrial é aquela organela que tem dentro da célula, que ela é responsável pela respiração celular, e ela que produz a energia da célula. Então, a curcumina acaba protegendo e preservando a função dessa mitocôndria. E como que ela faz isso? Aumentando um mecanismo, nosso corpo, que é a superóxido de smutase, e dessa forma, aumentando o nosso sistema de defesa da oxidação. Então, a oxidação é um fenômeno que acaba quebrando algumas moléculas nossas e levando ao envelhecimento e a várias doenças. Tem alguns trabalhos que mostraram efeito bactericida, bacteriostático, antiviral, antifúngico. Eu não vou entrar nesse mérito. Se você quiser que eu fale disso, por favor, comenta lá embaixo que eu posso fazer um vídeo sobre esse assunto. Mas aqui, eu estou falando da curcumina e a sua influência na circulação. Afinal, eu sou cirurgião vascular, tem trabalho estudando a curcumina com câncer, a curcumina com Alzheimer, diabetes, artrite, psoríase. Então, tem todas essas doenças aí, porque realmente é uma substância bem interessante e com propriedades bem úteis para o nosso corpo. Agora, do ponto de vista vascular, eu vou buscar o dano endotelial. Endotelial é aquela primeira camada de células dentro da artéria. Então, na parede do vaso, a curcumina tem um efeito de diminuir esse enrijecimento da parede vascular. A parede não fica tão dura, né? Que é exatamente o processo de evolução da aterosclerose. Principalmente quando a curcumina é consumida junto com o exercício físico, esse efeito é mais benéfico. Em pacientes que têm também diabetes, esse efeito é benéfico. Já foi demonstrado em pesquisa científica, melhorando aí vários dos parâmetros hemodinâmicos. Agora, a curcumina tem também um efeito anti-apoptótico. O que é isso? A apoptose é a morte programada da célula. Então, todas as nossas células, elas nascem com um tempo de vida programado. Elas vão morrer. Não tem como não morrer. Agora, a curcumina, ela acaba postergando essa morte. Ela acaba empurrando o reloginho um pouquinho mais para frente. Isso ficou demonstrado nos cardiomiócitos, são as células musculares do coração. Então, tem um efeito cardiovascular importante. Agora, já tem relato na parede vascular da curcumina melhorar o colágeno, melhorar também a elastina, que são as duas estruturas principais da parede do vaso. Exatamente a falha no colágeno, a falha na elastina, que acaba levando à formação de aneurismas, aquela fragilidade da parede do vaso, grandes rompimentos por causa dessa fragilidade do vaso. Então, se a gente tem o colágeno, que é o tijolinho que acaba formando a nossa estrutura da parede vascular. Agora, não é sem risco. Esse é um grande problema. A curcumina, ela é um tempero, ela está disponível para todo mundo, é fácil, você compra no supermercado. Será que ela realmente zero toxicidade? Será que não tem influência nenhuma negativa na saúde? Tem alguns trabalhos que mostraram uma alteração no intervalo QT. O que é isso? É no eletrocardiograma, ou seja, na parte elétrica do coração. Tanto isso é relevante que algumas pessoas propuseram o uso da curcumina junto com uma outra medicação para tentar diminuir esse efeito. Outras pessoas começaram a colocar a curcumina em formatos diferentes, nano formatos, ou disponíveis junto com uma molécula carregadora dela, que acaba pegando e levando moléculas lipídicas e acaba liberando de forma mais controlada e evitando essa alteração no eletrocardiograma. E a baixa disponibilidade, não a disponibilidade no supermercado, isso aí você vai lá, compra e é super fácil. Estou falando disponibilidade no seu sangue. Significa o quê? Que se eu virar tudo isso aqui de curcumina, eu vou aproveitar muito pouco. Boa parte disso vai sair nas fezes do jeito que entrou. Às vezes você gasta muito dinheiro com uma curcumina que está entrando e saindo e não está fazendo efeito nenhum. Então a gente tem que aumentar essa biodisponibilidade e isso tem como ser feito. Eu vou explicar aqui. Porque afinal, é um medicamento barato no ponto de vista custo-benefício. Seria capaz de minimizar o impacto de uma das doenças que mais afetam o mundo inteiro. São as doenças cardiovasculares, que mais causam óbito no mundo inteiro. Imagina se a gente tem algo tão simples assim que a gente consegue diminuir na população toda a morte por causa disso. Seria muito interessante, mas para isso a gente precisa ter mais pesquisa, mais estudo para contornar os problemas relativos à curcumina. Agora já falei de todos os efeitos, falei de como que é a curcumina, o que faz, não faz no corpo. E a má circulação, o que tem a ver? Bom, a gente divide má circulação e má circulação arterial, que seriam as doenças ateroscleróticas basicamente, e a má circulação venosa. Então, aonde que tem todo esse impacto? Eu falei da fisiopatologia, de tudo isso, e essa fisiopatologia está relacionada à doença aterosclerótica. Então, a aterosclerose está nas artérias e não nas veias. Então, o uso da curcumina para a profilaxia, para a prevenção de doença arterial faz sentido. Agora, como fazer isso para a doença venosa? Será que vale? Tem algum efeito? Olha, eu procurei muito na literatura científica algum efeito da curcumina em doença venosa em varizes. Não encontrei, não tem nada falando disso. Pelo modo como a curcumina funciona, eu acredito que ela possa diminuir um pouquinho a fase inflamatória da doença venosa. Então, poderia melhorar talvez um pouquinho dos sintomas inflamatórios da doença venosa. Mas não vai prevenir a doença, principalmente porque a doença venosa está mais ligada a uma questão genética e seria mais um sintomático. Agora, no quesito doença arterial, sim, ela tem um impacto. A gente precisa de mais estudo para saber exatamente quanto que é esse impacto, mas nada impede de você começar a usar de forma profilática. Agora, qual que é a dica de uso? Como a gente deve usar a curcuma no dia a dia? Então, você pode colocar como tempero, porque gosta do tempero, porque gosta do sabor, sabendo que tem essa biodisponibilidade limitada. Agora, você pode usar de uma forma mais controlada. Então, aí vai ser por meio de suplementos ou com a manipulação. Normalmente, quando a gente faz a manipulação, a gente vai colocar uma outra substância junto, que é a piperina, que vai aumentar a absorção da curcumina. Todos os estudos da curcumina na saúde vascular, a dose diária gira em torno de entre 150 a 2.000 miligramas por dia, então tem até trabalho com menos, com 110, mas a maior parte dos trabalhos está entre 200 miligramas e 600 miligramas por dia. Para a prevenção da doença vascular, a dose seria menor, faz sentido, né? Aí, talvez em torno de 500, 600 miligramas diários, junto com em torno de 10 miligramas de piperina é o suficiente para ter uma boa absorção. Agora, tem gente que relata doses altíssimas de curcumina no tratamento. Então, eu já ouvi gente falando 3 gramas, 4 gramas de curcumina no tratamento. Eu preciso falar que isso não está embasado em literatura nenhuma, né? Como eu disse, os trabalhos chegam até 2 gramas diários. Para 2 gramas diários, a gente poderia colocar 40 miligramas de piperina junto para aumentar essa absorção, mas fora isso a cúrcuma é bem saborosa, é algo que você pode colocar no tempero da comida da sua família e sabendo que está fazendo um bem. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.